O Corinthians já joga hoje pelo Campeonato Paulista contra a Portuguesa. O Abel Neto acompanhou o Corinthians desde o fim de semana. Traz as últimas informações agora. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Thiago. Amigos do Globo Esporte, olha, conforme o Tite já havia adiantado, vai haver um revezamento nessa semana com essa maratona de jogos, quatro jogos do Corinthians. Então, quem enfrentou e venceu o Capivariano no domingo, descansa hoje pra voltar na quinta-feira contra o Penapolense. O time hoje reserva, portanto, do Corinthians. E a grande novidade é a volta do Bruno Henrique. Pra quem não lembra, a gente tem até a imagem, olha, foi essa lesão aí, uma imagem até desagradável da gente te atestir. Ai, 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 ai. Foi a luxação no cotovelo. Difícil, né? Desiste almoçando, Abel. Pois é, na hora do almoço, né? Mas foi uma luxação no cotovelo, uma lesão grave, demorou um mês pra ele se recuperar, Thiago. E a gente sabe que esse tipo de lesão, não basta o cara tá só recuperado, ele tem que estar também sem medo de cair, de levar tombada, tem muito disso no futebol. E o fisioterapeuta Bruno Maziotti fez um trabalho diferenciado pro Bruno Henrique perder esse medo. Vamos ouvir o que ele falou, Bruno. Bruno é faixa preta em judô, fez uns trabalhos comigo até de judô ali pra pegar bastante força no braço. Já perdi o medo totalmente, já tô trombando com todo mundo no treino, tô 100% recuperado e ansioso pra voltar a jogar. Pois é, tá vendo? Faixa preta de judô, o fisioterapeuta Bruno Maziotti. Se o Bruno Henrique der um ipom em algum jogador da portuguesa, não vai ser surpreso. A gente já sabe o que aconteceu, é? Já sabemos que foi o treino pra ele perder o medo. Então vamos ver qual que vai ser esse time do Corinthians que enfrenta a portuguesa logo mais na Arena Corinthians. Sete e meia da noite, hein? Dezenove e trinta. Até o Cássio vai descansar hoje, hein? Olha aí, ó, Walter no gol, Edilson, Rodrigo San, Iago e Petros improvisado na lateral esquerda. Essa dupla aí, Rodrigo San e Iago, a dupla da base, tá? Aí Christian, Bruno Henrique e Danilo, o Malcom, Wagner Love e Luciano. Esse, o time do Corinthians que enfrenta a portuguesa logo mais, como eu falei agora há pouco, na quinta-feira contra o Penapolense. Voltam os titulares aí, domingo tem Bragantino lá em Bragança, os titulares descansam. Não tem que ser assim, senão ninguém aguenta, arrebenta a musculatura dos jogadores do Corinthians. Essa é a maratona do Timão nessa semana. Tiago. Obrigado, Abel, pelas informações. O time reserva do Corinthians é bom, hein?